Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular, morre o homem e fica fama Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quando eu não puder pisar mais na vida Quando minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto do meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereço usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, eu ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao santista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente Samba Não deixe o samba Pra morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente Samba